Eu sempre disse, por mais crítica que essa bancada possa ter, no somatório final, vocês tem um superávit enorme junto à sociedade. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Nós aqui, enquanto parlamentares, respeitamos a todas as instituições, mas ao povo que nós devemos lealdade. Eu agradeço a Deus por esse momento, pela minha vida e pela missão. E essa missão será cumprida ao lado de pessoas maravilhosas, que são todos vocês aqui, em especial deputados e senadores. Aí fora, temos problemas. Em grande parte, a solução passa por nós. E tenho certeza, com o pensamento, no bem, no próximo e naquele que nos deu a vida, nós daremos a devida satisfação a esses brasileiros maravilhosos que nos botaram dentro dessa casa. equívocos e erros podemos cometer. Sempre estarei aberto a ouvi-los e a buscar a melhor solução para esse problema. Como se fala muito em Israel, estive lá com o Nix e meus filhos. Um deles está fazendo 30 e... saiu? 30 e quantos anos? 35. 35 anos. Esteve presente comigo nessa viagem. E lá nós podemos ver o que eles não têm. No tocante a subsolo, água potável, petróleo, terras agricultáveis. Mas podemos ver o que eles na prática são. É um país próspero. É um país que serve de exemplo para todos nós, principalmente se levarmos em conta a sua história. Agora, para o nosso lado, temos tudo. E temos também um povo maravilhoso. O que nos falta? Falta a fé, a vontade de vencer. Falta-nos a união. E nós, novos parlamentares, um novo governo que chegou, vai ser a liga para a busca dessas soluções. Eu acredito em vocês, meus irmãos parlamentares. Porque o que nós fizermos de bom para nós, será de bom para esses que nos seguem e acreditam num Brasil melhor e, acima de tudo, acreditam em nosso Deus. Assim sendo, essa bancada maravilhosa, que tem como líder o Silas, nós sempre estaremos juntos. O parlamento estará de portas abertas para nós, em especial na pessoa do Rodrigo Maia, que tem muito bem conduzido as questões do interesse do nosso Brasil. Bem como, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, os olhos nossos, de todo mundo, se envolverão para o Senado Federal, na pessoa do grande e pequeno Davi Alcolumbre. É uma pessoa também que tem o coração maior do que o peito. E, através do diálogo, nós, todos brasileiros, seremos vitoriosos. Os projetos, por mais simples que sejam, às vezes, têm uma enorme repercussão junto à sociedade e passam por aqui. Eu sei que os senhores serão sensíveis na discussão, votação e aperfeiçoamento desses projetos. Mas nada disso seria possível se não tivermos dentro de nós, dentro do nosso coração, a paz de Deus. Assim sendo, meus amigos, meu muito obrigado a todos vocês. E aquele chavão que era da política, passou a ser agora de todos nós. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Muito obrigado.